Lado direito do nosso colete e o lado avesso, como ele fica do colete, com os barradinhos. Aí, você escolhe a opção e o lado que você quer deixar aparente na sua peça. Então, estou fazendo uma peça bottom-up, que é de baixo pra cima sem costura, e resolvi mostrar pra vocês esse barrado simples, fácil, prático. É aquele tipo de barrado que você faz, que não precisa depois colocar os pontos e fazer a barra. Ele já fica pronto na construção. Eu adoro esse modelo, uso bastante nos coletes, é uma praticidade e, além de tudo, é muito bonito. Ele dá um toque estiloso na peça, tá? Vamos iniciar. Você precisa deixar nove pontos ou mais, quantos você quiser. Aqui, eu vou deixar nove pontos. E começo fazendo um ponto meia sem fazer o primeiro ponto, certo? Vamos lá, então. Primeiro ponto sem fazer e o segundo em tricô. Mas o primeiro ponto é em meia. Meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô e meia. E sigo o desenho do meu gráfico. Aí, nós temos nove pontos. Eu inicio fazendo meia pelo lado avesso, tá? Faço tudo em tricô. Trabalho todinho. Quer dizer, no caso aqui é um gráfico, né, gente, que eu inventei. Você vai fazer o ponto que você quiser. Lembrando que é bem democrático, cada um faz o ponto que quer. Eu resolvi mostrar porque ele ficou muito evidente. Achei bem interessante pra ajudar muitas pessoas, tá? Aí, você vai fazendo o seu ponto do gráfico. No caso aqui é o ponto tricô. Vai trabalhando. Eu chego no final da minha carreira. Estou trabalhando em carreiras, tá? No final da minha carreira. E gosto de mostrar pra vocês como é. É fácil de ver. Não tem como errar, tá? Você enxerga logo o ponto meia esperando ali, ó. Agora, você faz... Um meia. Você pode ver, é bem simples de ver. Você enxerga. Você faz um ponto meia. Um ponto tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. E finaliza com o ponto meia. E eu trabalho o último ponto. Vira seu trabalho. E você inicia o gráfico vendo o quê? Eu estou agora enxergando o ponto tricô no meu gráfico. Inicial, né? Gráfico não, minha barra, né? Eu enxergo ela, porque fica tudo evidente. É como os pontos se apresentam, tá, pessoal? Não tem segredo. Esse tipo de gráfico, esse tipo de barrado é muito legal de fazer. Não tem erro, tá? Aqui eu enxergo o ponto tricô. Então, eu faço no sentido do fio, sem fazer o ponto, o primeiro ponto. Eu tiro ele, tá? Agora, eu faço um ponto meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. E sigo. Ó, um meia, um tricô. E faço nós esses nove pontos. O que eu quero deixar claro? Que é bacana você iniciar sempre pelo ponto ao contrário do que começa. Por exemplo, eu estou na frente do trabalho. O primeiro ponto do meu barrado é em tricô. Do lado avesso, nós temos o ponto tricô. Então, o início do meu barrado fica em ponto meia. Sempre é o inverso. Aí, você trabalha como os pontos se apresentam, certo? Vai fazendo. E no final da carreira, mesma coisa. É como os pontos se apresentam. Eu enxergo aqui o ponto meia. Agora, eu vou começar. O ponto tricô. Nove pontos, tá? Tricô, sinalizando o começo do barrado. Certo? Então, vamos fazer um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. E finalizo com ponto tricô. E assim, você segue fazendo o seu gráfico. E o seu barrado. Lembrando, você faz o ponto que quiser. E esse barrado, ele tem muito, muita utilidade pra vários gráficos. Se você criar qualquer ponto aí no meio, vai ficar lindo, tá? Fica a dica. E o lado avesso também é muito interessante. Nesse caso, tô fazendo um colete. E o lado avesso ficará para dentro. E o lado direito para fora, tá? Será nessa ordem. Tá bom? Muito interessante. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada por tudo. Sejam bem-vindos ao canal. Abração da Patrícia. Abração da Patrícia.